A próxima música se chama Rotina Também tá nesse último CD que a gente lançou aí O último não, né? Que a gente não espera lançar o último Mas o mais recente aí O dia a dia é um escritório, um ônibus lotado Gente espalhada por todos os lados Um beijo quente, um seio, meio bom de tudo Uma mulher, tua mulher, esposa sua, tua sim O tempo inteiro a correria, o dia a dia, a noite fria Manhã de segunda-feira, marmita vazia, o peleja Entre o céu e o chão, a mesma rotina Entre o céu e o chão, a mesma rotina O dia a dia, o escritório, um ônibus lotado Gente espalhada por todos os lados Um beijo quente, um seio, meio bom de tudo Uma mulher, tua mulher, esposa sua, tua sim O dia a dia, a noite fria De segunda-feira, a noite fria, a noite fria, o peleja Entre o céu e o chão, a mesma rotina Entre o céu e o chão, a mesma rotina O dia a dia, o dia a dia que se tem pra viver O dia a dia, o dia a dia que se tem pra viver A mesma rotina 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 Abertura